Irmão, irmão, encontramos o que estávamos à procura, você lembra quando eu lhe falei dos irmãos Baby Zilas Neon? Pois é, olha eles ali, eu quero eles, encontramos finalmente, agora só falta a gente planejar algo para destruí-los, temos que destruí-los, eu vou acabar com esses Baby Zilas Neon, mas para isso temos que ser cautelosos, temos que planejar algo para não dar nada errado. E então, hoje estamos aqui com o episódio 3 dos Baby Raptores Zilas Neon. Isso mesmo, vocês gostaram muito do episódio 1 e o episódio 2 que eu vou deixar aí na descrição, que está muito top também, para você que está chegando aqui agora de paraquedas e não está entendendo nada no que está acontecendo aqui nessa história, vou deixar aí agora um pouquinho do episódio anterior, para vocês entenderem melhor o desfecho dessa história. Aproveita humildemente e se inscreva no canal, vamos para o vídeo. Temos que dar um jeito de salvar o nosso irmãozinho, ele está louco da cabeça. Talvez eu esteja louco, eu vou ver o Chispi, eu vou ver o Doutor. Tomem aqui seu giga, ai, os meus irmãos, o que vocês estão fazendo aqui irmãozinhos? Ai meu Deus do céu, esse giganotossauro é muito forte, vai, me ajudem, isso meus irmãozinhos estão tentando me ajudar. O que vocês fizeram foram muito errado, vocês saíram escondidos, enquanto eu e o seu papai estávamos dormindo, isso que vocês fizeram filhote é muito errado. Por que vocês decidiram fazer isso e ainda lutaram contra um giganotossauro? Imagina o que teria acontecido se vocês não tivessem conseguido derrotar aqueles giganotossauros? Vocês nem vivo estariam, eu estou muito chateada com vocês, eu confiei em vocês, combinamos de sair no dia seguinte para caçar comida juntos e mesmo assim vocês não quiseram esperar e decidiram sair escondido. De quem foi a culpa mesmo, quem causou isso tudo e como sempre a culpa foi do pequeno baby raptor Zila Neon, o teimoso que decidiu sair, os seus irmãos foram atrás dele para não deixar o pior acontecer com ele. Será que ele está arrependido? Mamãe, papai, a culpa foi minha, a culpa foi minha, os meus irmãos me avisaram que não era para eu sair, pois é perigoso, mas eu subestimei os meus poderes, achando que só porque eu sou poderoso, eu conseguiria derrotar qualquer criatura e trazer para nós comermos, eu não queria esperar até o dia seguinte, mas a culpa foi toda minha, papai, mamãe, me perdoem, por favor, eu estou arrependido, eu, eu só queria agradar vocês, os meus irmãos que foram me salvar, junto comigo derrotamos os giganotossauros. Mas meu filho, você é apenas um filhote, eu sei que vocês são Zilas Neon e são muito poderosos, eu sei que vocês não são o da raptores comum, mas vocês precisam ficar de olho no perigo que arronda, que está ao redor, tem muitas criaturas com inveja de vocês, Vocês não tem tanta experiência para caçar criaturas poderosas, deixe, para, me e a mamãe caçar comida para vocês, e nunca mais façam isso. E então, será que realmente esse pequeno Zilas Neon aprendeu a lição? Você tem razão, papai, eu achava que eu conseguiria tudo sozinho, mas não, eu sempre vou precisar da companhia dos meus irmãozinhos Zilas Neon, mas é porque eu estou com fome, eu ainda estou com muita fome, eu não comi aquela carcaça de giganotossauros e decidimos vir correndo para casa, Mas quando chegamos aqui, vocês já estavam acordados, mamãe, papai, estou com fome, e com certeza os meus irmãos também, não vamos conseguir esperar até o amanhecer. Ah, eu não consigo mais esperar, eu não consigo, depois de dias procurando esses Zilas Neon, hoje eu encontro, temos que planejar algo, mas o que irmão? Hum, já sei, vamos deixar uma carcaça de carnotauros ensanguentada bem ali, isso mesmo, com certeza um dos filhotes vão se interessar, vão sentir o cheiro forte e vai querer saber o que é, ou até mesmo comer a carcaça. Isso vai ser um motivo para a gente destruí-los, mas e aqueles pais ali? Temos que destruir os pais juntos? Eu só sei que o nosso plano não pode dar errado. Aqui estão os Zilas Babys, eles descobriram que tem 4 filhotes de Zila Neon, e eles estão com muita inveja desses filhotes, pois são muito poderosos, e os únicos que existem ali na floresta. Decidiram armar algo para destruí-los, será que eles vão conseguir? Não seja por isso filhotes, eu e a mamãe de vocês, vamos caçar sim comida para vocês, vamos parceira, vocês 4 vão ficar aqui nos aguardando, não é para sair por nada, eu e a mamãe de vocês, não vamos demorar, vamos parceira, vamos atrás de alimento para os nossos Zilas Neons. Que cheiro é esse irmãozinhos? Vocês estão sentindo? Esse cheiro começou agora, olha ali na frente, não acredito, nunca estou vendo, uma carcaça de Carnotauros ensanguentada está num cheiro tão gostoso, ai irmãozinhos, ai irmãozinhos, só porque eu estou com fome cara, por favor irmãozinhos. Eu acho que aquela carcaça não tem dono, eu acho que é sorte nossa, porque estamos com muita fome, e parece que o papai e a mamãe vão demorar porque está de noite, e é muito difícil trazer comida gostosa, e um Carnotauros agora seria uma delícia irmãozinhos, vamos por favor, mas será que aquela carcaça já estava ali enquanto os meus pais estavam aqui? Não me lembro, mas não importa, é importante que eu quero muito comê-la. De imediato, os irmãos Zilas Neons perceberam o cheiro de armadilha, perceberam que aquilo é alguma maldade, mas como sempre o irmão Zila Teimoso não percebeu isso, e ele pode se dar mal novamente. Irmãozinho, 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 eu acho melhor nós esperarmos a mamãe e o papai chegar com comida para nós, eles não vão demorar, eu não sei não, aquela carcaça ali, não estava ali antes do papai e a mamãe saírem. Chegou, essa carcaça está ali agora, alguma coisa está me cheirando mal, eu mesmo não vou, prefiro aguardar o papai e a mamãe, até porque eles nos pediram para não sairmos daqui. E os outros dois irmãos Zilas concordaram com o seu irmão, que não iria, iria ficar esperando os seus pais. Ah, começou de novo, a carcaça está aqui do lado, eu vou comer, eu não vou esperar o papai e a mamãe não, eu só vou comer e vou voltar. Ai, que cheiro maravilhoso, e olha o tamanho dessa carcaça, irmãozinhos, que delícia, que gostoso, meu Deus. Mas o que foi aquilo, irmãozinhos? O que foi aquilo, aquele fogo? Venham comigo, venham, meu Deus do céu. Zilas Babies, machucando o nosso irmãozinho, como sempre, eu sabia que aquela carcaça não era em vão aqui, eu sabia que era armadilha, irmãozinho. Não machuque o nosso irmão, eu não vou deixar vocês machucarem o nosso irmão. Opa, 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 se não é que nossa armadilha deu super certo, irmão, vamos atacá-los, vamos destruí-los antes que seja tarde demais. E agora, será que os Babies Raptor e Zilas Neons juntos vão conseguir derrotar esses Zilas Babies? Assista atentamente, pois a luta épica vai começar. Então vamos ver o que vai acontecer. Meu Deus do céu! O que é isso? Irmão... E então a briga está acontecendo ali. Isso mesmo! Será que eles vão destruir o... O de Zila Baby juntos? O que será que vai acontecer? Vamos assistir o vídeo até o final. Pois essa luta está sendo épica. Prestem bem atenção no poder dos Zilas Babies Neons. Eles juntos são muito mais fortes. Deixem nos comentários para quem vocês estão torcendo. Para o bem ou para o mal. Eu estou torcendo para os Babies Zilas Neons. Pois juntos eles sempre vencem o mal. Isso mesmo! Olha para isso, galera! Que coisa inusitada! Os poderes dos Zilas Neons estão combatendo os poderes dos Zilas Babies. Irmãozinhos, conseguimos! Conseguimos destruir! E a partir de algumas horas, as carcaças dos Zilas Babies vão sumirem. Olha, estão sumindo! A carcaça dos Zilas estão sumindo! Eles estão virando pó! Tá vendo? Seus Zilas Babies! Eu sabia que juntos com os meus irmãos, eu iria conseguir! E então, novamente, os Babies Raptores Zilas Neons conseguiram destruir, combater o mal mais uma vez. Se vocês gostaram desse episódio e querem a continuação, deixem embaixo nos comentários, se inscrevam no canal. E vamos chegar aí à meta dos 100 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês, até as próximas e beijos!